Dois em cada dez brasileiros inadimplentes ficaram nessa situação porque emprestaram o nome pra outra pessoa fazer compras. A reportagem é de Elaine Bast. Você, já emprestou o nome pra alguém? Falei que não dava, que eu tinha bloqueado o cartão, mas não emprestei. Eu conheço o caráter dele já, então eu emprestaria pra ele, mas tem amigo meu que eu não emprestaria. Olha, ele disse que emprestaria o nome, hein? Olha, um dia, né? Vamos usar já alguma emergência. Olha, já tem crédito aqui. Isso aí. Quase metade dos brasileiros já pediu o nome emprestado pra conseguir fazer compras. E a chance de ser escolhido pra dar essa ajuda é maior se a pessoa é parente ou amigo chegado, já que a proximidade torna mais difícil dizer não a esse pedido que sempre é uma saia justa. Aí eu tive que ser honesta com a pessoa, tive que falar com sinceridade que infelizmente nome realmente é uma coisa que eu não posso emprestar. Um terço dos entrevistados disse que o alvo preferido são os pais. Marido e mulher aparecem em segundo lugar. Parentes são os terceiros mais lembrados. Irmãos e amigos estão empatados com 18%. Nada mais justo, já que um bom amigo, afinal, é como um irmão pra gente. Christian pensa assim e diz que foi por isso que decidiu ajudar o amigo a comprar um celular. Aí ele não pagou, não terminou de pagar, eu tive que pagar o resto. Desouro. E ele não pagou por quê? Ah, ele falou que estava sem trabalhar, então ele ficou sem pagar. E ele vai te pagar ou não? Ele falou alguma coisa ou não? Não, ele falou que quando ele trabalhar ele vai me pagar. A maior parte dos entrevistados disse que usou o cartão de crédito alheio. 12% pediram o nome de outra pessoa pra conseguir crediário em loja. E 6% pra tomar empréstimo ou fazer um financiamento. Os motivos? Comprar celular, televisão, roupas, sapatos. São principalmente compras que poderiam ser adiadas. Então provavelmente essa pessoa tem uma vontade de comprar, mas não tem dinheiro ou está com o nome sujo, e aí acaba usando crédito de terceiros pra fazer essa compra. Segundo a economista, muita gente que faz esse tipo de gentileza financeira acaba tendo dor de cabeça depois. Entre as pessoas que estão inadimplentes, ou seja, com contas em atraso, 17% ficaram nessa situação por conta do empréstimo de nome. Mal a gente consegue pagar nossas dívidas, sumir a de outras pessoas, é difícil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.